Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com o dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com o Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas, comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo o seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. Olá pessoal, eu sou a Sabrina Cohen e participo aqui de alguns programas do Rodrigo. E hoje eu estou aqui com mulheres muito importantes para o ecossistema, aqui blockchain. Vou fazer uma breve apresentação para vocês, mas depois elas vão se apresentar melhor. Eu estou com a Sherry, que ela é CEO da Estrato, com a Solange de Gueires, que trabalha como desenvolvedora blockchain, com a Eliane Medeiros, que é trade iniciante e CEO da CoinTrade, e com a Isabela, que é engenheira de sistemas. E elas vão se apresentar. Fala um pouquinho sobre você, Sherry. Como você entrou nesse mercado e como tem sido a sua caminhada por enquanto? Oi, tudo bom? Bem, eu estou no mercado desde 2015. E eu entrei a convite do Rossello quando ele começou a montar a CoinBank. E toda a concepção da empresa, o desenvolvedor, eu no marketing, eu nas mídias sociais. Na verdade, a gente precisava de alguém para cuidar das mídias sociais. E era só home office naquela situação. E a gente foi crescendo juntos. Eu lembro do nosso primeiro evento juntos. Combinamos, vamos nos encontrar em São Paulo e vamos para um evento que era num saguão de hotel. Na ocasião, eu lembro, acho que a Helena Margarida estava falando. E fomos de pouquinho em pouquinho conhecendo o mercado, conhecendo as ideias que estavam surgindo. Eram todas as empresas iniciantes e pouquíssimos players ainda. E vim caminhando junto com o mercado crescendo. A CoinBR mudou, veio a Strato. Eu mudei dentro da empresa, saí das mídias sociais, passei para o marketing, do marketing passei para a operação. Na operação, passei a cuidar tanto do escritório, da gestão do escritório, que a gente passou para ser um escritório muito maior, para a operação mesmo, para a operação de trade, para a garantia da manutenção da wallet. E hoje, a minha função principal é a manutenção do escritório de Florianópolis. A própria empresa está mudando, os produtos estão mudando. Então, eu trabalho muito mais na gestão do escritório de Florianópolis, como RP e gestora de branding. É isso. Excelente. Vou pedir a Solange Guedes para se apresentar um pouquinho e também falar para a gente um pouco sobre os dois prêmios muito importantes que você ganhou aqui no mercado de criptoativos. Oi, Sabrina. Olá, meninas. Bom, eu comecei minha carreira na área de computação. Eu sou desenvolvedora, comecei há mais de 20 anos e eu entrei nessa parte de criptoativos em 2017 com o único objetivo de fazer trade. Eu já tinha passado um tempo fazendo trade com o Bolsa de Valores e, de repente, eu achei mais algumas coisinhas diferentes que eu podia fazer trade. Foi assim que eu comecei. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo sempre falar que eu comecei pelo lado negro da força porque eu achava que para ter os primeiros bitcoins eu tinha que minerar, o que é uma coisa muito difícil, né? Não é mais viável. Como eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso com o meu computador, eu fui tentar fazer isso na nuvem e entrei num monte de descanso, um monte de fraude, um monte de coisa errada. Entre janeiro e março de 2017, eu perdi um bitcoin fácil ali, brincando com essas coisas. Ainda bem que o bitcoin era mais barato, né? Mas foi sem o bitcoin. Se eu estivesse com ele até hoje, fazia bem. E aí, depois disso, exatamente por eu ser da área de desenvolvimento, eu me interessei pelo que estava por trás daquilo que eu estava comprando e vendendo, né? Que é a parte tecnológica, que é o blockchain e que eu sou apaixonada. Realmente, eu acho que eu vou fazer a diferença no mundo através do blockchain, que o blockchain vai fazer a diferença no mundo e eu quero participar dessa mudança. Em relação aí aos prêmios, eu tenho passado os últimos anos viajando ou para aprender ou para ensinar e tenho participado de muitos hackathons internacionais. Então, no ano passado, em maio, em Nova York, eu ganhei um prêmio no hackathon de Ethereum, de Nova York, fazendo um robô de arbitragem para exchanges descentralizadas. Depois, em agosto, em Berlim, eu ganhei outro prêmio fazendo um jogo utilizando blockchain Waves. E esse ano, antes de começar a pandemia, eu consegui fazer uma viagem no hackathon de Denver. Eu também ganhei um prêmio do governo do estado do Colorado, que eu acho fantástico, apresentando uma solução para eles de gerenciamento de documentos utilizando o blockchain Ethereum. E aí são esses os prêmios. Muito obrigada, Solange. Agora, Eliane Medeiros. Ela também não teve um começo muito bom com o mercado de cripto ativos, mas ela não decidiu. Hoje é CEO de uma das maiores exchanges aqui do Brasil. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Eliane. Sabrina, eu quero dizer assim que Solange, Sol parabéns. Eu sou sua fã, desde que eu te conheci. Você é uma pessoa assim, fenomenal. E é um prazer estar aqui com vocês, a Charis, com a Isabela. Agradeço muito. Essa iniciativa de vocês foi maravilhosa. Eu estou muito feliz mesmo de participar do primeiro quadro, né? Que eu sei que vai vir muito. Vai ter mulheres fantásticas aqui. E você falou, eu comecei de uma forma bem trágica. Não entendia do mercado, mas tem olho pequeno aqui. Mas, de fato, cresceu o olho em ganhar um pouco mais. E eu entrei através de uma empresa que depois eu descobri que era uma pirâmide financeira. E ali ficou alguns... Com o carro, com as coisas que a gente vai crescer no olho, vende para investir. E só que eu sempre fui muito curiosa com tudo. Então, a primeira formação que eu tenho, eu sou advogada, trabalhista. Sou especializada em processo de trabalho. E depois eu fiz mecânica automobilística, que não tem nada a ver, né? Aliás, isso até foi antes. Então, eu sempre fui muito curiosa. E quando eu entrei nessa empresa e eu fui... Que dizia que minerava, eu fui estudar o que era mineração. E eu consegui separar bem o que hoje eu vejo que no Brasil as pessoas não separam, que é Bitcoin dessas empresas fraudulentas. Elas misturam, elas acham que o Bitcoin é a fraude. E eu, por ser curiosa, fui estudar. Conheci pessoas fantásticas, que me ensinaram bastante. Eu nunca tive problema em perguntar e dizer as minhas falhas, porque eu não vim dessa área, né? Porque a Sol, ela já vem da área de TI, então as linguagens são mais fáceis. E pra mim era assim, um bicho... Quando eles falavam em alguns termos, eu falava, meu Deus, será que eu vou entender o que é isso? Mas encontrei pessoas maravilhosas que me ensinaram. E hoje eu posso contribuir com alguma coisa, ela é básica, mas eu consigo. E por ter conhecido o Bitcoin, eu resolvi então me aprofundar nisso. Vi que é fantástico. Eu, no meu ponto de vista, é o futuro do mercado financeiro, não vai ter como mudar isso. Eu não vejo que vai retroagir, que ele vai deixar de existir. E eu me tornei uma entusiasta e tive a oportunidade de estar à frente de um projeto que é a CoinTrade, que hoje ela já é uma das maiores exchanges, a gente já está no mercado, mas ela começou bem pequenininha com um sonho e várias pessoas acreditando nesse sonho. Então é uma realização estar nesse mercado e cada dia mais eu sei que vai crescer e todas nós podemos contribuir de alguma forma, ensinando as pessoas principalmente essa diferença que o Bitcoin não tem nada a ver com o que tem acontecido no Brasil, que a gente vê com esses golpes. Obrigada, Eliana. Eu vou pedir a Isabela para falar um pouquinho. Ela que já vem mais do mercado tradicional, conhece mais bancos. Como foi que você iniciou nesse mercado, Isabela? Bom, na verdade eu conheci o Bitcoin por volta de 2010. Então estava com aquela curiosidade, entrava na Deep Web, procurava essas coisas. Só que aí eu deixei de lado por um tempo e aí em 2016 eu fui para o caminho completamente diferente. Eu criei uma escola com algumas outras pessoas e aí em 2016 também comecei a ser voluntária para TED, TEDx São Paulo. E aí depois eu fui para a formação de ciência da computação. Então, aí nesse meio comecei a trabalhar no banco, planejamento comercial e pós-M&A e aí eu voltei a estudar sobre criptomoedas e hoje em dia, na verdade, a minha primeira conta em exchange foi na exchange da Eliane. E aí hoje eu estou investindo bastante em criptomoedas. Excelente, Isabela. Eu queria saber um pouquinho da Chaves. Como você acha que o seu trabalho contribui para mais diversidade no mercado de criptoativos? Agora eu me perdi aqui. Bem, eu, além de contratar mulheres, tenho mulheres na minha equipe, já tive uma equipe grande de mulheres, né? A gente, a Stratum, é responsável por um dos maiores eventos de Bitcoin do Brasil, na Bitcoin Summit. A gente sempre priorizou por esse evento ser bastante diverso, a Solange já falou nesse evento, a Eliane já esteve nesse evento, sabe que é um evento diverso. Você já esteve, acho que, no evento também, na Sabrina? Isso foi no ano passado? E é um evento que a gente sempre leva, e são mulheres que estão em topo de palco, assim, né? A gente não gosta, uma coisa, por exemplo, que eu não gosto de fazer é palco só com mulheres. Eu gosto da mulher misturada comentando em painéis diversos, né? E a gente sempre fez isso, tanto quanto contratações, como em eventos. E, para mim, acaba sendo de forma natural. Dentro da empresa e dentro do mercado, eu sempre trago esse tema à luz. tento trazê-lo de maneira natural, mas, às vezes, eu preciso impor, lembrá-los. Uma dificuldade que, na minha área de marketing, que eu sempre percebi, é trazer o mercado feminino. A gente, por mais que eu consiga, pela posição, contratar mulheres, trazer mulheres para eventos, é muito difícil trazer o mercado feminino para operar Bitcoin. E essa é uma dor que eu ainda não consegui resolver. Como é que a gente aumenta as mulheres trabalhando, operando Bitcoin? A gente sabe que aumentou, mas, em contrapartida, a gente também sabe que aumentou porque, em algumas ocasiões, são casais operando juntos onde o homem está decidindo. E não é esse fator que eu gostaria de ouvir. Então, acho que a minha ajuda, além de ser efetiva na parte que eu trabalho, hoje a gente tenta conversar mais. Então, eu estou com uma iniciativa junto com a Daniela, eu acho que já apresentei para algumas de vocês, que se chama Compra na Volta, é uma iniciativa independente, que a gente vai tentar conversar com mulheres sobre dinheiro. Era para conversar sobre Bitcoin, mas a gente falou, na nossa pesquisa, a gente percebeu que chegar direto falando sobre Bitcoin, a gente assusta. Então, a gente vai primeiro falar sobre, vamos falar primeiro sobre criar intimidade com dinheiro. Vamos falar, primeiro, sobre isso, como é que tem que tornar o papo de dinheiro ser tão simples e tão banal quanto a gente fala sobre horóscopo. E é por aí. Então, hoje eu estou tirando um pouquinho da... Estou tentando sair um pouco da parte técnica, de que eu já consigo dominar alguns assuntos, alguns termos técnicos que antes, quando eu entrei nesse mercado, eu não sabia. E isso assusta, né? Então, se eu vou conversar, eu não consigo fazer o meu conhecimento chegar na minha mãe ou chegar na minha irmã. E isso é um demérito quando eu não consigo fazê-las entender o meu trabalho. Então, resolvi dar uns passos para trás, porque eu preciso dizer que eu também quero conquistar esse mercado. Eu quero conquistar por uma questão feminismo da minha parte e por uma questão de trabalho também. Eu acho que é importante. E essa outra 50% da população também merece essa conquista financeira. E acho que é por aí a minha ajuda de mercado. Ótimo, ótimo. Eliane, você que também está à frente do Exchange, como você acha que o seu trabalho contribui mais para a diversidade aqui no mercado? O microfone, Eliane. Microfone. Obrigada, Sabrina. Primeiro, eu vim do mundo bem feminino, assim. Por mais que eu fiz mecânica, depois eu acabei me tornando uma diretora executiva de uma empresa de cosméticos internacional, mas aqui no Brasil eu exercia. E meu mundo era 1.000% feminino. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu trouxe todas as pessoas, principalmente as mulheres que estavam comigo, também para querer saber sobre o mercado. E eu até dei o antes de abrir, né? Eu abri um canal no YouTube e comecei os vídeos para iniciantes, principalmente botaram para o público feminino, mas eu não vi que não tenho esse dom, porque tem que ter esse dom, mas eu gravei os vídeos tentando explicar isso. E hoje eu tento contribuir deixando o mais simples possível tanto a plataforma para as pessoas que não têm não têm familiaridade nenhuma com criptomoedas poder entrar e entender. Ela é bem intuitiva e tento divulgar ao máximo também tenho comigo na minha equipe mulheres, a minha equipe de marketing hoje ela é comandada por uma mulher e eu tento trazer o máximo possível e explicar, divulgar quanto eu posso para as pessoas o meu ponto de vista sobre a criptomoeda. Principalmente que eu digo que se a pessoa não entender agora por bem e com o tempo ela vai ter que entender correndo, porque vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que usar no meu ponto de vista. Claro, eu sei que tem pessoas que falam para mim e falam, Eliane, isso aí é bom, isso aí vai acabar, você é muito sonhadora e eu não, eu realmente acredito nisso e a minha contribuição é tentar divulgar o máximo para quem não entende nada sobre criptomoedas e desfazer esse mito de que é algo muito difícil porque ela assusta pelos termos, assusta porque é tecnologia, mas quando você começa a ter contato você vê que ela dá para usar, é até simples. Solange, você que é da área da tecnologia, explica para a gente se você vê alguma barreira de entrada dessa transição da tecnologia, digamos, um pouco mais tradicional com os criptoativos, você acha que tem alguma diferença para as mulheres entrarem? Não, eu gostaria primeiro de complementar um pouquinho do que a Charisse falou que eu achei muito interessante porque eu vejo realmente que para a gente trazer mais mulheres a gente tem que começar com a educação financeira mesmo, até antes da educação com o Bitcoin é a educação financeira que faz a diferença e que essa educação ela tem que começar da adolescente, da pessoa que começa a entender, a mexer no seu dinheiro e ter a consciência desde a adolescente de que ela tem que ter independência financeira dela, não tem como você investir seja lá no que for se o dinheiro não for seu, se você não tiver o controle do seu dinheiro, então eu acho que é por aí que começa a coisa. E aí voltando para a área de tecnologia, eu vejo muito a questão de que também faltam mulheres na área de tecnologia como um todo e eu tenho começado algumas ações até para dentro das poucas mulheres que a gente tem na área de tecnologia tentar trazê-las mais para o blockchain ainda, então tirar umas mulheres da tecnologia em geral e desviá-las assim, deixá-las mais especializadas em blockchain, é isso que eu tenho tentado fazer. Eu vejo que o meu papel no mercado é muito de abrir caminho, porque eu sou uma pessoa que eu vou muito e eu chego onde eu quero e eu vou meio que passando por onde tiver que passar, então eu não percebo muito se teve problema ou não, se alguém achava que eu era mulher ou não, eu não quero saber, eu quero estar lá, eu vou estar lá, pronto. Se tem homem do meu lado e tem mulher, não faz diferença nenhuma, o que eu quero é estar ali. E é assim que eu faço, então eu tento sempre ir para um caminho onde eu vou abrir esse espaço para as outras mulheres também, no sentido de inspirar e de elas verem, ah, se ela pode estar lá, eu também posso, é isso que eu gostaria de fazer. Excelente visão, Solange. Isabela, você pode falar um pouquinho para a gente sobre também transição mais do mercado financeiro tradicional para o mercado de criptoativos? Então, eu vejo uma grande possibilidade também de colocar tecnologia de blockchain, de criptomoeda dentro do sistema financeiro, mas eu acho que a parte mais interessante seria a gente, as pessoas mudarem completamente do sistema financeiro tradicional para o sistema financeiro de criptomoeda, tanto pelo fato de que é mais simples, acaba sendo mais simples, também é pelo fato de que não tem tributação, né, quando a gente faz transações por meio de criptomoeda. E aí eu até lembrei de um dia chamado DLI, Dia da Liberdade dos Impostos. E a gente passa cinco meses do ano trabalhando para pagar imposto. Então, imagina se a gente fez essa transação do mercado financeiro tradicional para o de criptomoeda. A gente não precisaria mais ficar esses cinco meses trabalhando para uma outra organização, para um governo. excelente, pode falar isso. Mas agora a gente não tem mais não pagar imposto, né, a Iene está aí, agora a gente, agora tudo está, tudo está transparente. A gente já está, as exchanges já estão, as exchanges brasileiras já estão relatando todas as nossas transações e então acho que já não é mais esse mundo que nós temos disponível. Claro que se a gente usa carteiras de fora do país talvez esteja disponível sim e a sonegação é uma escolha, né, então não é uma, talvez não esteja um caminho, mas é uma escolha. É, mas assim, uma coisa que a Isabela falou que eu achei bem bacana é que barato, com certeza vai ficar mais rápido e mais barato, porque o que a gente paga de taxa para o sistema financeiro é uma coisa de louco, assim, então a gente pagaria muito menos, de uma certa forma ganharia mais e o imposto realmente não tem mais como, as exchanges brasileiras não tem como, elas vão ter que se adequar à norma do país, mas quem sabe, né Isabela, não custa a gente ir por esse caminho, quem sabe não consegue mudar alguma coisa e isso aconteça de verdade. É, uma coisa que eu gostei do que a Isabela falou é a questão de que no fundo a gente está falando de inclusão financeira, né, porque os bancos eles são bem menos inclusivos do que o mundo cripto, por mais que o mundo cripto, a entrada inicial às vezes assuste um pouco as pessoas, ai, o que que é isso? Na hora que a pessoa realmente percebe que ela tem menos restrições, menos, digamos, documentação que ela precisa e ela consegue ter mais dinheiro no mundo cripto até do que no mundo tradicional. Sim, a burocratização, né, e é, inclui mesmo só, porque para uma pessoa ter, ela pode abrir uma conta em exchange que não custa nada, agora para abrir uma conta no banco, eles pedem tanto documento, fazem uma pesquisa da sua vida, então a gente sabe que ainda hoje a maior parte da população não é inclusa no sistema financeiro, né, bancário, então é, eu acho que por isso que eu falo que esse é o caminho. Aproveitando esse gancho de que vocês estão falando, eu queria perguntar justamente sobre isso, né, inclusão financeira, nós falamos muito sobre mulheres, mas nós sabemos como é uma coisa que a Solange mesmo fala muito que o blockchain não olha sexo, ele não se importa com isso, então, o que vocês acham sobre a inclusão financeira no mercado de criptativos, o que vocês acham que o Bitcoin ainda é, não chegou para as pessoas que realmente precisam, assim, moradores de comunidade, pessoas mais afastadas durante o centro, você pode começar, Solange, por favor? Usabilidade, no sentido que as plataformas, elas ainda não estão tão simples, tão fáceis para as pessoas conseguirem utilizar, então, isso é, acho que, uma das coisas importantes que é o que a gente fala do UX, né, experiência do usuário, o segundo ponto é que existe uma mudança de mentalidade também, porque para o usuário vir para o mundo cripto, ele tem que ser mais ativo no sentido de que ele está muito acostumado que no banco, se ele esquecer a senha dele, ele vai lá e pede uma senha nova, pede um reset. No mundo cripto, se você perder a chave da sua carteira ou se você divulgar as palavrinhas mágicas ali que formam a sua carteira, você pode ser roubado, você tem um risco maior nesse sentido, então, precisa ter uma educação maior e, ao mesmo tempo, uma usabilidade maior, esses são os pontos que eu vejo. Cháris, podia falar um pouquinho para a gente? É, eu concordo com a Solange, assim, acho que a gente não chegou na linguagem ainda, né, como eu falei, eu ainda não consigo explicar com o que eu trabalho para a minha mãe, de um jeito que ela consiga explicar para a amiga dela, né, eu não consigo se ela investir é porque ela vai me dar o dinheiro e fazer com que eu faça tudo por ela, né, não que ela vá fazer como a parte bancária ela faz sozinha, a parte de cripto sou eu que tenho que fazer e isso está muito errado, se eu não conseguir fazer dentro do que eu trabalho para ela fazer porque ainda falta muita coisa ainda e é o X mesmo, eu acho que a gente a gente já conseguiu para muito, né, a gente tem que, nesses seis anos que eu estou nisso, a gente já parou de falar, por exemplo, da parte tecnológica, já diminuiu muito, que a gente antes queria contar toda a inovação, tudo, essa inovação, essa disrupção, paramos já, diminuímos bastante toda essa história, né, a gente nem quer mais saber quem é Satoshi na cama, isso já não faz mais tanta importância no Bitcoin, assim, porque o Bitcoin já está aí, já se provou, Satoshi se aparece agora, talvez o mercado dê uma assustada, mas não, não vai deixar de existir ou não, então, é isso, a gente precisa trazer uma facilidade de uso, encontrar um jeito de que as pessoas compreendam esse poder de você ser o dono da sua chave, fazer isso ser interessante, eu não vou ter como querer que ela entenda, eu tenho que fazê-la querer entender, achar isso trend, achar isso cool, isso tem que ser legal, guardar a minha chave, eu preciso chegar nessa linguagem, e quando a gente conseguir chegar nisso, eu acho que quando começar de fato a pagar coisa para o WhatsApp, coisas assim, a gente vai ter essa porta de entrada, sabe, algumas, a gente teve até, eu tive um debate com o Rodrigo que era sobre isso, né, e a gente falou, talvez isso seja uma porta de entrada para a gente, quando as pessoas começarem a pagar coisas digitalmente, e elas não vão nem entender depois quando for por cripto que mudou a moeda, isso elas também não querem saber, né, qual que é o meio muito, elas não querem muito saber a história toda por trás, elas querem saber qual que é a facilidade que a gente está entregando, e isso que a gente tem que aprender a contar é essa história, a gente precisa contar histórias melhores, e engajar as pessoas de um jeito melhor, sair do nicho, a gente trabalha muito com o nicho tecnológico, o nicho geek, o nicho de pessoas preocupadas com criptografia, de pessoas preocupadas com privacidade, e o grande mercado talvez não esteja tão preocupado com tudo isso, e a gente precisa fazer isso virar uma coisa mais legal, quando a gente conseguir chegar nessa linguagem, com certeza a gente deslancha, sem dúvida, e de fato é um produto que é super importante, quem não quer, se você conversar, sentar e conversar bem conversado, todo mundo quer, né, então é só a gente encontrar a linguagem, quando a gente encontrar a linguagem, acho que a gente chega lá. Eu quero fazer um complemento no que a Charis falou, que eu achei muito interessante, que a gente usa a internet hoje e ninguém fica querendo entender como é que é a internet, a gente usa. Na hora que o blockchain e as criptomoedas estiverem dessa mesma forma, é que a gente chegou no ponto ideal, a gente tem que usar toda a estrutura de blockchain, usar a criptomoeda da mesma forma como a gente usa a internet e não se preocupa com isso. Sim, a gente fica indo ver onde está o e-mail, no que bloco está o e-mail. Não, né, você manda o e-mail e acabou. Acabou. Muito bom. Eliane, eu queria saber um pouco sobre a sua opinião, já que nós estamos falando aí de inclusão, de diferença de mercado de criptativos e bancos, o que você pensa de serviço de custódia de ativos digitais? Olha, é desafiador, porque eu acho que cada um tem que custodiar a sua moeda, já é um perigo, porque você confiar, eu acho que está aí o grande ponto, Sabrina, porque o sistema tradicional, o dinheiro fica custodiado no banco, de todo mundo, está lá, alguém cuidando para você. E aí, nas criptos, cada um tem que cuidar do seu, e acaba que algumas pessoas que vêm do mercado tradicional começam a entender, não entendem bem esse conceito e deixam custodiado com um exchange, por exemplo. Eu sempre penso e falo para as pessoas se ela não estiver ali operando, utilizando, fazendo a compra e a venda, o trade, o trade em si, que ela deixe então, se for um gold, guardado numa wallet dela, ali onde, de preferência, numa gold wallet, que ela vai ter, realmente ali ela vai estar custodiando, não deixar na mão de terceiros, porque não tem essa necessidade. No meu ponto de vista, não há essa necessidade. E dizendo assim, o ponto chave é que, acho que talvez a Isabela não pegou isso que eu vou falar, mas eu, quando começou a informática, eu fiz um curso chamado MS-DOS, que eram os comandinhos, era tela preta, e aí o meu irmão, que é da CEP, ele falava assim, toda casa vai ter um computador. Eu falava, para quê? Para que as pessoas vão querer um computador em casa? porque faltava a interface, faltava a interface, que hoje já existe. É o desenho, ela não precisa ter comando, não precisa ter nada, e no nosso mundo de cripto, está faltando isso, está faltando essa interface bingo, que as pessoas, simples, ela vai clicar, e vai acontecer, e ela não vai estar preocupada com nada disso, e vai vir junto com isso, vai ter que ter informação, e conhecimento da história, que é muito importante, ela saber que a responsabilidade dela estar, ser dona de fato do dinheiro dela, da cripto dela, porque é muito bom, só que isso, por outro lado, essa responsabilidade, ela pesa, porque se você não souber lidar com ela, você pode perder tudo, como a gente já, eu já vi casos de pessoas que perderam tudo, então, é uma coisa estar ligada com a outra, eu acho que tem que, falta o conhecimento, as pessoas têm que ter um conhecimento básico disso, da responsabilidade que ela vai ter com a cripto dela, que ela é a dona, e com a parte da custódia, por enquanto, eu sei que existem muitas exchanges confiáveis, então, deixam lá, mas só se estiver movimentando, se não tiver, guarda em algo que é dela mesmo, no YouTube tem um monte de coisa, eu sou fã do YouTube, porque tudo que eu quero saber, eu vou lá, pesquiso, tem um videozinho explicando, dá uma pesquisada, hoje em dia, a informação é muito fácil, na minha época, eu tinha que pesquisar em livro, em ciclopédia, vamos falar quantos anos ela tem, já passei dos 40 já, então eu peguei tudo nessa fase, que a Ju não pegou, você não pegou, mas eu peguei, então, eu não tinha Google, para fazer pesquisa na biblioteca, hoje em dia, é tão simples a informação, é tão rápido para chegar, então, talvez falte assim, um pouco de, despertar o interesse nas pessoas, de só pesquisar, é essa, é essa, é a piradinha de chave, a interface, igual saiu do MS-Dose, entre um Windows lindo, com todos os botãozinhos, a gente traz isso para a criptomoeda, essa interface fácil, e um pouquinho de despertar a curiosidade das pessoas, de querer saber um pouco mais e entender, essas, acho que essas duas coisas, a gente está faltando, para a gente ter aquela explosão, de todo mundo vir a utilizar a criptomoeda. Excelente, Isabela, você como usuária de ativos digitais, conta para a gente, qual a sua experiência, se você concorda com serviços de custódia, se você já utilizou um, como é que você enxerga essa parte do mercado? Então, serviços de custódia, eu acho que eu poderia comparar com, com a poupança, eu não acho que seja seguro, eu acho que cada pessoa realmente tem que, cuidar das suas criptomoedas. Excelente, pessoal, já estamos encaminhando para o final, eu gostaria que vocês dessem, as apresentações, se é onde o pessoal pode encontrar vocês, Xeris. Bem, eu posso ser encontrada na Estrato, xeris.estrato.hk eu posso ser encontrada no arroba compra na volta, eu posso ser encontrada nas redes sociais, como o Xeris Oliveira, me procure, estou aí aberta para conversar com vocês, posso conversar sobre criptomoedas, sobre relacionamento com dinheiro, como eu disse, eu sou, acho que eu passei, algumas pessoas não sabem, mas eu sou mentora do Tecnovation Challenge, que é uma mentoria para meninas em, uma mentoria da ONU, que é para meninas em tecnologia, que se fazem para o mundo inteiro, então, quando estiver na época de Tecnovation, se estiver em Tecnovation, quiser trocar figurinha aí, me chama para a gente conversar, a Estrato está aí com novos produtos, lançando no mercado, fiquem atentos com a gente, estamos lançando uma carteira com, uma carteira de hold, diferente de tudo isso que a gente conversou agora, é para vocês fazendo custódia com a gente, uma criptomoeda, a Blue, que você já entra no mercado fazendo, obtendo 14 moedas diferentes, que é um token bem interessante, que distribui o valor em 14 criptomoedas de maior peso no mercado, e é isso, acho que foi uma experiência bem interessante, obrigado pelo convite, é ótimo saber que agora a gente tem um canal de mulheres no mercado, e fazia falta, tinha bastante gente cobrando, que bom, Sabrina, que bom que vocês abriram essa oportunidade, e que venham mais, que a gente persista. Obrigada. Solange? Charis, eu gostaria de participar aí, dessa, dessa iniciativa de tecnologia, depois a gente vai te conversar mais a respeito. Claro, claro, nossa, você, daí você pega todas essas meninas para o blockchain. Eu adorei, quando você falou, meus olhos estavam brilhando aqui, estou super feliz. Bom, gente, eu trabalho na, na Blockchain Academy, como professora, eu sou especializada em Ethereum, mais os blockchains públicos, que eu gosto mais, e até não falei, assim, eu trabalho na Iovilabs, que é uma empresa mãe, onde está a RSK. A RSK, ela é uma, um blockchain, que é uma sidechain em cima do Bitcoin, então a gente consegue fazer, em cima do Bitcoin, os smart contests do Ethereum, e eu estou lá na, na parte realmente, de divulgar esse trabalho, eu sou, o que a gente chama de developer advocate, então eu faço meetups, faço eventos com isso. Eu tenho feito, quinzenalmente, meetups das quartas-feiras, webinars ensinando, a parte tecnológica, então, de smart contests, de como é que funciona esse mundo, a gente acabou de colocar no Twitter, da RSK em português, hoje, uma pesquisa para descobrir, o que as pessoas querem saber, então, RSK smart, underline PT, vocês podem ir lá, e responder, o que vocês querem ver, nos próximos webinars, e eu particularmente, vocês conseguem me encontrar, como Solange Gueiros, em praticamente, todas as redes sociais, então, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, e eu tenho um blog, também, onde eu estou colocando, tutoriais, aí, para o pessoal, da área de desenvolvimento, que é solange.dev. Excelente, Isabela? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, que foi um debate, muito inspirador, muito obrigada, e, bom, vocês, acho que podem me encontrar, nas redes, LinkedIn, Isabela, com dois L's, traço, Rodrigues, traço, Tec, e, qualquer coisa, que quiser conversar, seja para ajudar, em organização de eventos, né, eu sou voluntária, eu gosto disso, e, também, conversar sobre criptomoedas, sobre tecnologia, estou aberta, obrigada. Obrigada, Eliane? Bom, nas redes sociais, né, claro, vai me encontrar, Eliane Medeiros, é, eu não tenho um escritório fixo, porque a nossa empresa, ela não fica no Brasil, mas, eu moro em Campo Grande, então, aqui, quem quiser vir, conhecer, vai ser bem-vindo, então, eu sempre atendo as pessoas, que vêm aqui, onde eu moro, é, pelo meu e-mail, elianemedeiros, arroba, colintratecx.com, eu sou muito disponível para conversar, para aprender, para ensinar, então, eu estou, assim, muito feliz, com o quadro novo de vocês, Sabrina, mais feliz ainda, porque eu sei que a Colintrate, contribui de alguma forma, né, de uma forma boa, para que isso aconteça, e agradecer as meninas, é um prazer estar com vocês, sempre, qualquer ocasião, é evento, é tudo que tem, eu sei que vocês vão estar, eu sempre quero fazer, faço questão de participar, porque eu nunca saio sem aprender algo muito bom, e, é isso, quem quiser, agora eu não estou viajando, então, eu estou aqui, ninguém está viajando, né, estamos, todo mundo preso, eu falo que eu estou adorando, que eu estou de férias em casa, porque eu viajava muito, então eu estou amando ficar em casa, mas, se quiser me contar, entrar em contato comigo, nas redes sociais, você consegue, consegue pelo meu e-mail, e vindo aqui em Campo Grande também, que vocês vão adorar a cidade. Excelente, eu gostaria de agradecer a todas vocês, pela disponibilidade, meninas, eu adorei conversar com vocês, espero encontrar vocês aqui mais vezes também, para poder divulgar e conversarmos mais, e trazermos mais mulheres aqui para os nossos quadros. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo debate, tchau, tchau.